Delegacia de Polícia de Corras Novas, delegado doutor Paulo, fala sobre uma situação que é corriqueira e preocupa bastante, que é a questão de golpes pela internet, principalmente utilizando-se aí do WhatsApp. Exato, nesse período pandêmico a gente tem percebido um grande índice de registro de boletim de ocorrência, nesse sentido, de fraudes de toda a ordem, do cartão de crédito, do banco, de pix, e a gente percebe também que se as vítimas desse tipo de golpe tivessem um pouco mais de cuidado e atenção na hora em que esses golpes são aplicados, elas certamente se livrariam dele. Como é sabido, essas pessoas buscam oferir vantagem econômica, então a gente alerta para a sociedade que fique atento, que banco não pede senha, não pede para trocar senha, que não se pede informações pessoais via WhatsApp. Então, se você se deparar com uma situação dessa natureza, pense antes de dar a resposta, porque esse pessoal é muito articulado, em questão de segundos ele já consegue retirar esse dinheiro da conta, geralmente são pessoas de outros estados, bastante longínquos aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte, o que dificulta por demais a gente chegar a essas pessoas e, consequentemente, ela terá o prejuízo financeiro que é muito remoto a possibilidade de reaver o dinheiro que eles que se pedem. É uma ação criminosa planejada, articulada, impedindo, inclusive, o rastreio, enfim, é uma situação bastante difícil. Porém, a polícia está orientando. Vocês têm feito boletim de ocorrência nesse sentido aqui, doutor? Não, o registro é imprescindível, né? Tem que ser feito, seja na delegacia online ou aqui presencialmente, certo? O que a gente deixa claro é que, nesses casos, há uma dificuldade, porque são pessoas de outros estados, às vezes são laranjas que são utilizadas, fazem uma conta só para retirar dinheiro. Então, dificulta por demais a investigação e um simples cuidado, uma atenção maior, não ter aquela que também, às vezes a pessoa vai na questão do lucro, é uma oferta que você vai ganhar isso, ganha aquilo, e, na verdade, a pessoa está torçalmente querendo iludibriar. Então, tenha uma percepção de que a internet é um lugar que todo mundo faz o que quer, se é terra de ninguém, então, se tiver um pouco de cuidado, as pessoas se livrarão desses golpes.